Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou utilizando mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Torturando um streamer com doações. Lá do canal do Golarte, bora assistir esse vídeo aí naquele mesmo esquema de stream pra vocês verem as reações. Eu conheço o Golarte, eu gosto muito dos vídeos dele. O último que eu vi aí foi, cara, quase dois horas ou mais de dois horas. Não lembro agora, foi um vídeo bem da hora que vocês pediram, tá? E hoje vamos ver esse daqui. E é bom, ele vai estar torturando um streamer com doações. É... eu acho que eu queria ser torturado com doações. Lá vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou nova no canal, seja bem-vindo. Ai, que delícia! Ei, pesa poderosa Black Shark, isso aqui pra vocês beijarem à vontade. Continue aí sentadinhos e dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem rolação, você demora a bora para o que interessa. É direto para o reato, é claro, depois da vinheta. Valeu, uau! Seja muito bem-vindo. Atualmente, eu tô fazendo uma pesquisa com inúmeros testes, apenas com o intuito de descobrir até quando o ser humano se tortura por pequenas quantias de dinheiro. Seguinte, eu acho que vocês já conhecem o nosso sujeito atual. As pessoas chamam ele de Polar. E é uma pessoa que participa de vários vídeos aqui do canal, mano. Vários doando para streamers também. Então, é esse, cara. E eu decidi que ele vai ser a minha cobaia dessa vez. Para ver até quanto ele se tortura por quantias que eu vou doar para ele. Ou seja, a gente vai na live desse sujeito e faz uma apelação. Só que não vai ser tão simples assim, cara. Eu vou explicar mais para frente. Vamos lá. Antes de acabar a live, eu tava pensando, vamos jogar um joguinho de terror? Aí eu pensei, que jogo melhor que joguinho de terror do que não? Five Nights at Freddy's, né, galera? Five Nights at Freddy's, um jogo extremamente terrorífico. Ok, o Polar tá na live dele. E ele disse que ele iria jogar Five Nights at Freddy's, que é aquele clássico jogo de terror. E eu sei que ele não curte nem um pouco o jogo de terror, cara. Foi só o nosso sujeito assistir o trailer que ele se cagou todo já. Não, não vou jogar, não. Não vou jogar, não. Não, 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 não. Chat, tem problema se eu jogar esse jogo com essa musiquinha? Ah, Chat, eu tô com medo, mano. Eu tô com medo. Eu tô com medo, eu tô com medo. Como, cara? Fala sério. Cagão mesmo. Quando a nossa cobaia foi abrir o jogo, ele não tava conseguindo serenar pra aparecer na tela, infelizmente. Mas eu tava percebendo, cara, que isso foi uma tentativa pra tentar se desviar do nosso teste, cara. Que é inadmissível. Rapaz... Ai, graças a Deus. Putz, Chat, o jogo não quer capturar. Que pena, parece que a gente não vai ter Five Nights at Freddy's hoje, né? É, Chat, eu não tô conseguindo, não. Não quero ficar sem tela cheia, vai. Então, como eu preciso muito finalizar essa pesquisa, eu dei a clássica e rápida e fácil solução pra ele no chat. Eu tenho a solução, é só streamar o desktop. De nada. Seu filho da... Mano, o que eu tô fazendo aqui na minha live, mano? Não! Funcionou. Oba. Ah, mano. Ai, c******, eu tô funcionando, velho. Pare de rir. Ai, c******, mano, eu desuso com tudo. Noitinho. Clica aqui pra ir pra porta. Ai, caraca. Oh. Ai, velho. Eu tô sem fone. Como a gente já pode observar, o nosso sujeito do teste atual se assusta facilmente com qualquer coisa. Até com coisa que não era pra dar susto, mano. Depois dele se esforçar muito. Filho, cuidado com a venda aí. A gente desiste. Não, 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 não. Desculpa, desculpa. Não, não, não. Não dá, 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 não dá. Não, 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 não dá. Não, 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 não. Não, 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 não. Chega, 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 chega. Não, desculpa, não dá, não dá, não dá. Cara, eu não consigo ficar assim, mano. Não, eu não consigo, eu tenho muito medo, mano. Eu quero jogar jogos divertidos, eu não quero jogar jogos de terror, velho. Então, é agora que entra o nosso trabalho aqui. A gente insere o fator do incentivo. Eu preciso de uma quantia pequena, mas considerável também. E eu acho que vocês sabem, mano, que o incentivo humanitário, ele aumenta a perseverança e força do sujeito. É! Então, precisa de mandar esse incentivo específico. Cinco então se jogaram no jogo. Tá, 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 tá. Tá, então vamos, então vamos, então. Então vamos, então vamos. Velho, a necessidade taca, velho. Ah, mano, tá calor aqui, velho. Eu tô suando, mano. Pelo amor de Deus, eu odeio o jogo de terror, cara. O Hugo nem vai me dar 50, ele foi embora, ele não tá assistindo a live, velho. Cagão. Na verdade, eu tava assistindo a live sim, mas eu não queria atrapalhar no teste. Então, a única comunicação que eu poderia dar era o incentivo inicial e pronto. Eu sei que tem gente que não gosta de jumpscare, tá, e como vocês não fazem parte do teste, não vai ser necessário que vocês presenciarem o jumpscare. Então, eu vou colocar uma contagem na tela de 5 segundos. Ah, para, não faz isso não. Se você quiser baixar o volume, se você quiser... É maneiro. 5 segundinhos, tá? Ai, velho, eu não consigo. Eu não consigo, mano. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, velho. Ai, ai. Desculpa, não dá, não dá, não dá, mano. É cagão. Ai, caralho! Mano. Opa, presente, sub de presente. Ai, ai, ai. Ei, sub de presente. Então, eu enviei um sub de presente para o nosso sujeito, só para saber o que esperar quando algo realmente acontecer. E também o quão concentrado e dedicado ele estava naquela tarefa específica. Lembrando, tá, que eu só incentivei, cara, mas em nenhum momento eu obriguei a nossa cobaia aqui a participar do experimento. É, não precisa, né? Din-din na conta, né? Quem não gosta? Ô, cacete. Ih, rapaz. Ih, rapaz. E agora, hein? Hum, bom. Muito bom. Isso é um ótimo resultado para a gente. A gente já viu que é algo bem interessante para o cérebro dele, mas eu queria saber se ele estava disposto a continuar. Mas é claro, antes de ir para o nosso próximo passo aqui, como prometido, cara, eu vou dar a nossa pequena recompensa. Não. Nossa. Obrigado pelo 50, gol. Você cumpriu sua palavra. Muito obrigado, gol. Ah, velho. Chate, chega. Eu não vou mais jogar esse jogo. Então, quando eu ouvi essas palavras, que ele não queria mais jogar o jogo, né? Eu fiquei preocupado, cara, porque eu sabia que eu teria que continuar com outro incentivo. Tipo, é claro, é o que faz sentido, né? Ele não ia continuar se torturando por nenhuma recompensa no final, sabe? Então, ao invés de aumentar, só para testar, cara, eu decidi manter a mesma recompensa para ver o que dava. 50 se jogar mais uma vez, gol. Tu gosta de se divertir, né, cara? Tu adora. Nossa, é divertido, hein? Cara, mano... Ai, ai, ai. É que eu estou precisando de dinheiro mesmo, cara. Eu acabei de cobrar um computador, mano. Eu também. Estava precisando de um incentivo desses. Ninguém me desafia. Pelo que eu vi na ficha dele, mano, ele está numa fase mais frágil em questão financeira. Porque ele acabou de comprar um computador e periféricos e monitores. Então, é o momento que ele está muito mais propenso a aceitar a mínima oferta. É dando 180 reais por meio. É brabo. É investimento, né? Essa criança não dorme. Ela não vai dormir. Por que que... Por que que tu... Por que... Por que tu tem um quarto com duas portas? Uma para a esquerda, uma para a direita. Eu acho meio estranho. Quem modelou essa casa? Alguém tem um quarto com duas portas que te levam para duas salas diferentes? Essa parte é muito boa, cara. Porque o nosso sujeito já está transferindo a raiva que ele está tendo, que ele está girando ali no momento. De ter alguém quase controlando ele pela sua fragilidade no momento. E mandando tudo de volta para o jogo, cara. Que, cara, em nenhum momento ele for obrigado a jogar. Tipo... Ele mesmo está se colocando nessa situação, sabe? Sim! Oh! 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 Felipe! Oh! Oh! Ele realmente doou mais 50, mano. Ok, esse já foi o segundo susto. A gente deu a recompensa final. E eu, observando de longe, cara, já tava pensando que o nível de estresse tava bem alto. E que ele iria finalmente parar de se torturar. Ele é muito bem-vindo a parar a qualquer hora. Não. Não, não. Não, 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 não. Desculpa. Eu tenho... Eu tenho... Não, não dá mesmo. Não dá mesmo. Eu vi que ele tava em negação, cara. Então a gente introduz novamente o incentivo. Nossa. 150 quanto na live, gente? Ai, meu Deus. Ele aumentaria o dobro. Vamos ver até onde ele se maltrata por dinheiro. 50? Não, Gu. Não, Gu. Não, 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 não. Para, Gu. Para de me mover pelo dinheiro. Só os dois primeiros já dava pra comprar a lata de leite do meu filho, que é quase 80 reais. Não é, filhote? Mano, é a última. É, e pra comprar um carro, talvez. Eu sei que tu deve estar querendo fechar, tipo, 200 reais. Não, não, não. Não vai ser isso. Por sorte, ele aceita letra rapidamente no jogo. O que foi uma surpresa pra mim, cara. Porque o sujeito tava bem mais facilmente convencido do que era pra ele ver isso. O jovem tinha o mesmo incentivo. E ele também já sabia, por experiência passada, que não era uma boa sensação. Poxa, eu tô ficando mal, cara. Eu tô ficando, eu tô ficando, eu tô começando a ficar mal. Eu realmente não curto o jogo de terror. É muito difícil pra mim. Claro que ele tava se sentindo mal, mas o experimento não poderia parar. Eu preciso dos resultados. Caralho. Por que que o seu jogo parece que tá rodando assim no quadro de um segundo? Fredzinho. Eu vou pegar essa tua cabeça, eu vou te rasgar. Vai ter carne de urso hoje pra jantar. Caralho. Caralho. Ai, meu Deus, filho. A gente vê que, novamente, aquele sentimento de raiva aparece ali naquele momento. Pra tentar combater, bater de frente com um sentimento de estresse. E até que funciona bem, cara. Mas ele morre mais uma vez no jogo. É, não tem como não morrer se o cara não conhece direito, né? Então, eu faço esse jeito. Golarte, me assiste, Golarte. Me assiste, Golarte. Me assiste, Golarte. Me assiste, Golarte, por favor. Só doa. Eu não poderia ter feito um experimento, sabe? Eu só mandava um sentimento e pronto. Mas em momento algum, cara, eu falei pra ele como é que eu busquei ela, sabe? Eu falei que eu tava um experimento. Eu poderia simplesmente... Filho. Pô, garoto, você tá mexendo aí na Black Shark? Tá doido? Você ainda não tem poder suficiente pra mexer na Black Shark, não, galera. Deixa você crescer primeiro. Ser treinado. Não dá, cara. Pô, agora que eu vi, você tá aí de fininho, né? Tentando... Eu usufrui do poder, né? Carro. É, não, cara. Você não vai ter carro nenhum agora, não. Carro. É. Não adianta tentar pegar a Black Shark pra ver se você consegue um carro, não, gente. Eu, hein? Poxa. Isso aí, né, 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 né. Varinha de condão, não, caramba. Esse é o artefato mais poderoso do universo, do universo, dos belibersos, do belibersos. Dá beijo, papai. Beijo, papai. Ah, pronto. Agora é uma mãe. Não ter aberto o jogo e não ter passado por esse estresse todo. Acho que acabou, né, Gu? Deu? Chega? Live foi divertida. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Deu, chega, né? Então, agora foi interessante, cara. A nossa cobaia, ao mesmo tempo, queria terminar a live, mas também não queria. Era um conflito de muitas coisas ali, cara. Até quando... Salve aí, novo recruta. Tamo junto. ...sanidade mental do cara. E foi aí que eu fiz um teste, mano. Se eu só mandar uma palavra, mas sem nenhum incentivo, será que ele já pensa que vai ter uma recompensa no final, mesmo eu não falando absolutamente nada de recompensa? Então, foi aí que eu mandei só um... Será? Ih, começou de novo. Ô, Gu, isso é tortura, cara. Isso é tortura, mano. Isso é tortura demais, cara. É, dessa vez ele não prometeu nada. Você tem que sentir graça nas coisas. Vou gravar meu amigo aqui, olha como ele tem medo das coisas. Olha que funny. Ih, rapaz. Seguinte, tá. Isso é sim uma tortura, cara. Mas digamos que você esteja numa cadeira elétrica, mas essa cadeira não tem nenhum cinto, não tem algemas, não tem nada te prendendo. Você pode muito bem levantar à vontade. A gente aqui, cara, tá chegando num nível em que ele percebe que a recompensa vale todo esse estresse que a cobaia tá passando. E por incrível que pareça, ele consegue completar o nível. Ai! Ah! 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 Eu, hein? Não, eu falei que ia doar mais de 50. Tá mais do que o suficiente. Eu não vou mais jogar isso aqui, porque, mano... Bem, eu vou fechar o gol. Eu não quero mais... É, o gol, ele realmente foi embora. Ele nunca disse que ia dar 50 reais. Realmente. Na verdade, cara, eu doei só 3 reais, porque eu realmente não tinha falado nada. Mas o que eu queria testar aqui... E ainda doou alguma coisa? O sujeito, novamente, passa por um grande estresse e depois ocorre uma quebra de expectativa bem forte, né? Pra ver se ele desestimula ele totalmente e pra ele desistir. Ou seja, a gente tinha que tirar toda a vontade dele de fazer mais um teste, pra depois dar mais um incentivo com recompensa. Vamos só observar a raiva do sujeito agora. Cinco, então? Vai se f***! Vai tomar no seu... Legal, mano. Eu tenho certeza que se eu não jogar a partida, ele vai falar... Pô, mano, ia te dar mil reais de surpresa, tá ligado? Só que ele fala isso só pra eu ficar arrependido, porque o gol é masoquista. Isso é um pensamento horrível pra ele, cara. É claramente o medo que a maioria dos outros sujeitos tiveram aqui nos experimentos. O medo do arrependimento. É o medo lá do... Né, se eu fechar a live, será que poderia ter ganhado mais? Né, será que se eu continuar jogando, ele vai aumentar a recompensa? Cara, que jogo é esse que ele fica jogando, mano? Nesse jogo doido aí? De incerteza e estresse, cara. E mais uma vez, ele entra no jogo. Eu prefiro ser o anão que aparece nos vídeos do Rezende do que fazer isso aqui, velho. Eu te cuido muito como amigo, cara. Mas isso que tu faz é sacanagem. Caraca, ele foi mesmo. Mano... Ai, caralho! Chega, acabou, 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 acabou. E como prometido, por ter completado mais uma fase do teste, a gente entrega a recompensa. Ele doou, velho. Ele doou, mano. Mais cinquenta, mano. Cara, mano... Definição de pessoa que gosta de ver as pessoas sofrerem. Sádico! Tu é muito sádico, velho. Tu é um sádico psicopata. Então, cara, uma coisa interessante que a gente consegue observar aqui é que ele mesmo está fazendo ele sofrer. Se ele não estivesse gostando disso aqui tudo, ele poderia só fechar a live e todo o sofrimento sumiria na hora. Então, no fundo disso tudo, ele estava gostando, sabe? Ele que era o sádico. E como ele estava gostando dessa automutilação, a gente vai continuar, né? Com o mesmo incentivo... Caraca, mano. Esse cara tem quanto de dinheiro? Não é possível. Ele estava gostando. Então, ele... Mano... Filha... Eu acabei de gastar todo o meu dinheiro com o computador, cara. Então, vai lá e... Pra um jogo de terror que eu odeio, você fica falando de cinquentão? Meu Deus, cara... Caramba. Ele aceita continuar o experimento e eu até começo a ficar um pouco preocupado com a sanidade do sujeito porque ele claramente começa a ficar um pouco fora de si, mano. Dá pra ver só observando pela agitação corporal, né? E na alteração do tom de voz. Morporal? O cara nem mostrou o corpo. Só a voz. Show! 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 Sai de mim! Sai de mim! Ah! Sai! Que que é isso? Tu virou um bichinho de pelúcia de repente? Oxe! Mais uma vez... Nossa! ...de palavras e eu entrego a recompensa. Rapaz! Cara, já foi quanto? Trezentos reais? Eu até me perdi já na conta. Mais cinquenta. Meu Deus! Já deu? Dá pra tu falar? Eu vou sair da live e acabou o dinheiro polar. Por favor, diz que eu vou embora. Se eu for contar com isso daí... Por favor, sai da minha live, mano. Fala as últimas coisas que tu tem que falar. Então, esse comportamento é interessante, cara. Novamente, a gente tem um medo do arrependimento. Ele quer ter a certeza de que não é mais possível ele receber mais nenhuma recompensa. E como eu preciso que ele chegue a um nível de estresse bem alto, né? A ponto de que eu ofereço a recompensa... Ah, punch! Eu espero ele começar a fechar a live, assim, pensando que aquilo tudo teria acabado. Tipo, que ele não poderia mais seguir a live. Mano, esse cara é doido. Eu mando mais uma vez. Então tá. Galera, eu vou estar fechando a live por aqui. Foi muito divertido. Sei lá. Mano, o Light, nunca mais faça isso, cara. Nunca mais. Não, não, não. Ô, chat, eu tô, tipo... Eu não sinto mais o meu corpo e o meu sangue fluindo entre o meu corpo e o meu sangue. Mano! Senti! 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 Senti o quê? Fiquei de melhorar aí, mano. Ih, rapaz! Ai, ai, ai. Bom, e eu entrego a recompensa pro sujeito mais uma vez. E dessa vez, eu não consegui fazer com que ele recusasse a recompensa. Mas eu já consegui coletar dados suficientes pra nossa pesquisa aqui. É de até quanto um ser humano se tortura por dinheiro. Então, eu só finalizo. Eu deixo a Kobayá lá sozinha. Pode eu sair da câmera de teste quando ela quiser. E foi isso que ela fez. Deu, né? Gol. Já deu, Gol? Corre antes que ele volte. Não, eu queria que ele vá embora da minha live, mano. Acabou? Meu pai. Acabou mesmo? Acabou mesmo? Acabou, então. Chat, muito obrigado por todo mundo que participou aqui da live. Muito obrigado por todo mundo que apareceu. Gol. Eu espero que o buraco mais fundo do inferno esteja te esperando. Porque isso não se faz. E esse foi o experimento de número 27 com a Kobayá de B12. 27? Considerações finais. A gente não conseguiu o final perfeito, mas adquirimos informações valiosas. Então, tem mais vídeo desse. Isso. Desligando. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Bom, gente, é isso. Esse daí foi o canal do GolArte, nosso querido Gol, conhecido. E, bom, esse experimento foi interessantemente interessante pra cacetemente cacetadaço. Mas, assim, realmente os pontos que ele colocou fazem sentido porque, pô, o cara ali não gosta do jogo. Aí, do nada, vem um cara oferecendo 51, 3, 4, 5, V, 10 vezes. Aí, ele fala que o cara é sádico, mas, na verdade, ele tá aceitando dinheiro pra ser torturado. Então, meio que faz sentido, realmente... Na verdade, não é sádico ele, né? O que aceitou o dinheiro. Ele é masoquista disfarçado. Sei lá. Enfim, eu só sei de uma coisa. GolArte, faz isso comigo também, por favor? Se bem que ele vai me torturar com ele, né? Não tem como torturar a Agente Negão, né? Agente Negão que tem medo de nada. Aham, sei. É isso mesmo, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem nos comentários os vídeos que vocês querem que eu assista com vocês. Tá bom? E, é claro, o vídeo desse vídeo do GolArte tá na descrição, beleza? Então, é isso. Muito obrigado a todos. Se cuidem. Até a próxima. E valeu! E valeu!